Hey, sejam bem-vindos ao último dia. Hey, eu já fiz minha apresentação. Estamos no cruzamento de novo. Já não é mais novidade, né? Droga, perdemos outro dia, cara. Então esse já é o dia 7. Cara, suas mãos! O que? Ai meu Deus. A gente tá com pouco tempo. Ah, droga! Eu tenho que aguentar firme. Eu não posso sumir agora. Rin precisa de mim. E eu não vou desaparecer até salvá-la. Hey, Nikkyu. Eu, ah... Não tenho muito mais tempo sobrando. É, eu sei. Vamos em pressa até o rio de Shibuya. Tá legal. Hoje nós vamos dar o fim a isso. É, até porque é a nossa única opção. A gente não dá o fim a isso hoje e a gente não dá nunca mais. Pera, por que tá todo mundo parado? Ah... Gente... Uh, ui... Ai, ai meu... Uh, uh... Ok. É, eu acho que eu não quero brincar com essas pessoas paradas aqui, sendo possuídas. Eu não quero perder muito tempo também com elas, então... Meu Deus, tá todo mundo possuído. A Shibuya inteira tá assim. Ou melhor, a Yuji inteira tá assim. Ok. Acho que só no gesto ele entrou pro rio logo direto. Se nada aparecer pra nos impedir no caminho, seria perfeito, então... Ah... Ah, droga. O que que é aí? Oh! Ui! A parede, ela... Foi destruída. Sem chances. Tá dizendo que aquele cara... Conseguiu quebrar isso. Então ele sabe que o Composer tá aqui. Isso é mal. A gente vai acabar se esbarrando com ele. Fica calmo. Primeiro precisamos encontrar a GM. Senão... Não vamos conseguir salvar a RIM. Eu sei disso! Aquela cabeça de ferro. Temos que encontrá-la logo! Não é bem um grande rio assim. Mas de qualquer forma, o Joshua... Estava querendo vir pra cá. Pra ver o Composer. Pra ver o Sr. H. Ei! Vamos logo, cara! É, claro. Hum... Então não serviu de nada a nossa chave. Ok. Não adiantou de nada toda aquela coisa no café do Hanekeoma. Pera, um e-mail agora? Hã? Que o Nishi carrega consigo uma sombra e uma ilusão. Vocês encontrarão a mentira em olhos nus. Durante a batalha, ela sempre se esconde na escuridão branca. Começa enviando o tabu noise até o coração do caos. E então... Quando vocês descobrirem onde ela realmente está... A sua verdadeira batalha começa. P.S. Fique atento às sombras. Que meio estranho. Foi a cabeça de ferro que enviou? É, claro. Tipo um tutorial pra ensinar a derrotar ela. Tá legal. Então quem foi? Eu não sei. Ah... Bem, é melhor continuarmos indo, cara. É. Ficar atento às sombras. Calma lá, não. Deixa eu ler isso de novo. Quando Nishi carrega consigo a sombra e a ilusão. Vocês irão encontrar as mentiras em olhos nus. Durante a batalha, ela vai se esconder na sombra escura. Começa usando o tabu noise e levando ele para o coração do caos. Então vocês irão encontrar... Quando encontrar onde ela fica... Sua verdadeira batalha começa. Fique atento às sombras. Huh. Ok. Eu não sei o que isso significa, mas eu espero descobrir em breve. Por enquanto, vamos só seguir caminho aqui. Eu me pergunto o que acontece se eu... Oh. Nada? Não tem nada de importante, está legal. Oh. Ok. Eu encontrei uma coisa importante aqui. Então Zeta, é uma velocidade. É, Zeta, é uma velocidade. Demais, né? Você já estava aqui há muito tempo. O que que fez vocês levarem tanto tempo? É aquele cara do tabu noise. Droga. Nós não temos tempo para isso. Sai da frente. Você não é importante para nós. Relaxa. Respira. Inspira. Por que que ele está fazendo isso? Nem mesmo eu posso quebrar a barreira que está aqui na frente. A damazinha de ferro foi quem a colocou. Ela está aqui. Droga, eu sabia. Isso é exatamente do jeito dela. Se escondendo como uma covarde. Para a gente não conseguir chegar nela. Seus estúpidos ectoplasmas. Ela não está atrás da parede. Hã? Então, onde é que ela está? Vocês são Zeta, idiotas demais, não é? Vocês não repararam. Ela está com vocês. What? Hã? O tempo inteiro. O quê? Como assim? Não, eu... Não! What? Ela estava na... Não é possível. Vo... Vo... Você... Você estava se escondendo na minha sombra? Eu não esperava ter que me revelar assim para vocês. What? Mas pela minha previsão, você deveria ter sido apagado ontem. É. Eu também estranhei o Beast não ter sido apagado ontem. Falando em anomalias, senhor Minamoto. Hã? Eu só estou aqui porque sua barreira está me bloqueando. Deixando essas circunstâncias de lado, os meus planos estão seguindo conforme planejado. Exceto que você gritou muito mais do que eu pensava. Ora, cala a boca, sua cabeça de ferro! Tá vendo? Você gritou de novo. E me devolva ao Rim... E me devolva ao Rim. Oh, pera. Ah, foi ela que falou o que ele disse. Ela prevê o que ele ia falar. Hã? Para de me copiar. Como eu disse, você gritou mais do que eu esperava. Está vendo os poderes da minha previsão? É. Quem é que dá um dígito para isso? Traduções literais. Anda logo e abre essa barreira. Antes que eu se transforme em lixo aqui nesse rio de Shibuya. Tá legal, meu irmão. E removeram a barreira? Sob uma condição. Ah, é? O que você está planejando dessa vez? Quando você se tornar composer, eu quero que você me torne a sua conductor. Eu estou usando os termos em inglês porque eu acho maneiro. Ou então, a parede vai continuar. Está tentando enganar o Mags? Análises mostram que essa Shibuya está seguindo a direção do seu expurgo. Caramba, eu usei palavras muito bonitas agora. Se a revolução está diante de nós, quem tem a maior probabilidade de sobreviver diante de tal caos? Um espírito livre. Você. Por favor, perdoe o meu palavreado, mas... Eu, Zeta, gostei do teu estilo. Você e eu pensamos igual. Medo e misericórdia são um lixo. Tá legal. Você conseguiu uma cor. Então, eu cuidaria ainda a barreira. Ele poderia ignorar ela depois se ele se tornasse composer, né? Mas... Atenção, binominais da Yogi... Eu não sei se é binominal mesmo. Apresentando seu novo composer. Seu nome é eu. Ah... Onde você pensa que está indo? Eu temo que eu não posso deixar vocês seguirem. Você trairia o composer? Trair? Eu simplesmente escolhi ficar do lado do homem que está no comando. No fim, não importa quem é. What? Mesma reação que eu tive. Até onde eu saiba, qualquer um pode se tornar um composer. Suponhamos que o Minamoto fale. Se esse for o caso, o Kitaniji terá sofrido bastantes danos no processo de proteger o composer. E é aí que eu teria a chance de acabar com ele em um piscar de olhos. Então... Todos são peões pra você. Não importa como que termine. Eu serei uma Conductor. Essa bruxa esquematizadora de coisas. Quando o composer começou a pedir os oupinos, eu sabia que a revolução na Yogi estava começando. Então, a estrutura é culpa dele? Eu não sei exatamente qual é o motivo do composer e suas intenções, mas... Eu pretendo sobreviver a esse caos. Ela puxou esse pin? Esses oupinos? Eles são falsos. Use eles e vocês estarão acabados. Sabia. Eu tenho um pino melhor no meu arsenal. Rem! É o que você pensa. Por favor, se poupe de ser envergonhada em público. As minhas análises nunca estão erradas. Ah, é? Então, e quanto às circunstâncias inesperadas que você disse? Parece que você não sabe prever porcaria nenhuma. Além disso, você está esquecendo de uma coisa muito crucial. Perdão? O próximo composer serei eu! Eu não vou deixar você estar do meu lado. Não alguém como você. Eu sinto muito por isso. Eu? Trabalhar com você. Seu macaco imprudente! Você está certo. Eu não consigo analisar tudo que um imbecil como você consegue fazer. Ah, é isso aí. Ah, cara... Ela está zoando com a sua cara. O quê? É culpa sua que instibui. Ela mudou mais cedo. Você está muito ocupada pensando com essa tua cabeça aí. Que se esqueceu de prestar atenção no seu coração. Já chega desse papo de chimpanzé. Eu vou obliterar tudo que está no meu caminho. Uh-oh. Ei. Neku. Eu deixei ela com raiva agora. Enquanto ela estiver vindo em direção a mim... Você pega o Rhyme de volta. Eu não sou mais um Reaper, então... Eu não posso invocar o que tem no PIN. Mas você... Enfim... Se eu não conseguir... Cala a boca. Eu não vou trazer o Rhyme de volta à vida. Esse é seu trabalho. Eu vou pegar o PIN se eu tiver a oportunidade, mas... O resto é com você. Legal. É legal. Falou disso, cara. Então vamos logo com isso. Legal. É isso, não é? Ok. O que? O que? O que? Pera. Eu estou no cruzamento e está todo bugado. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Ok. Tá bom. Eu não estou dando. Legal. Por que você está invisível, mulher? Ok. Tá legal. Vamos lá. Toma isso. Eu não sei porquê, mas... Ué, o que está acontecendo? Por que que... Isso é temporário? Uma hora eu tenho que... Ok. Ela voltou. Tá legal. Deve ser... Quem saiu o tempo. Vamos lá, Beats. A gente consegue. Eu não estou dando muito dano, mas... Eu já estou acostumado com isso. Essa barreira amarela é muito forte. Ah, caramba. Mas aí fica complicado com... Isso daí, né? Você ficando invisível. Vamos. Volta ao normal. Anda. Será que o Beats consegue? Não. Anda, moça. Oh, Konichi. Eu até queria admitir. Você fica bem melhor na forma humana, mas... Anda. Pera. Ela se curou. Ok. Isso não é bom. Konichi, empurra. Ok. Finalmente. Pera. O que aconteceu? Aquele lobo... Ele passou por ela e... Ela ficou visível? Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu... É isso! O lobo, ele... Pera, mas... O sapo... O sapo, ele curou ela quando ele se aproximou dessa coisa branca. E o lobo, ele fez ela virar... Ok. Serve com o tabu noise. Provavelmente serve com isso. Eu não posso deixar esses sapos chegarem na zona branca. Senão eles vão curar ela. Enquanto eu sabo noises, eu acho que eu consigo atrair eles até a área branca e fazer com que ela perca a vulnerabilidade de novo. Só tem que tomar cuidado com esses sapos. Se eles chegarem ali, eles curam ela. Então, sai pra lá, sapos. E você? Maravilha. Perfeito. Ele correu na minha direção. Era exatamente o que eu precisava. E... What? Ah... Ok. Eu tô voando. Legal. E tem duas dela agora. Ok. Eu não consigo dar dano nessa. Tá legal. Então, foco só nessa. Não tem problema. Vamos lá, Bix. Vamos dar uma surra nela agora com os nossos Sinks de 200%. Eu tô... Mil por cento focado aqui agora. Eu consigo pelo menos um 4. Eu sei que nos últimos vídeos eu não tenho conseguido nem um 3, mas... Agora eu consigo pelo menos um 4.1. 4.3. Ah... Ah, droga. 4.6. Droga. Eu tinha que ter prestado mais atenção no resto do lado da direita. Mas tudo bem. 4.6 é um bom dano. Eu queria poder pegar uns 5. Seria o meu sonho, mas... 4.6 não é nada mal. Então, tá aí. Você, minha filha. Toma isso. Já estamos chegando na metade da barra de HP. Aliás, na barra de defesa dela. E agora só mais um pouco pra eu poder... Aliás, só mais a metade, né? Pra eu poder tirar toda a barra de defesa dela. Mas se ela... Se ela ficar se trocando assim, fica meio difícil. Ela não tá dando muito dano, entretanto. Então, é um lado bom pra mim. Mesmo assim, Beats. Faça o seu trabalho, cara. Pega um Sinkade 100% pelo menos pra gente usar. Eu tenho que preservar os Sinks de 100% pra usar quando eu for me curar também. Porque se eu tiver... Eu não quero ficar gastando meu pin de cura aí. Se eu tiver que usar alguma coisa pra me curar, mesmo que pouco, que eu use o pin do nosso Sink, na verdade. Porque se eu curo pouco, mas curo o suficiente. Oh, what the fuck? O que que é isso? O que que... Ok, eu tô... Tá todo bugado e eu tô voando mesmo, Ishibuya. Legal. Vamos lá. Toma isso. Kita Nidhi. Aliás, não é Kita Nidhi. Seu nome é Konichi. O nome é bem parecido. A gente voltou? Não. What? O que que é isso? Ah. Ok, eu só vou... Eu tô sem pin? What the fuck? Ela roubou meus pins? Eu tenho que usar... Como que eu pego ele de volta? Meu Deus. Pera, eu tô... Caramba, calma. Eles tão voando por aí. Eu tenho que pegar eles... Não, não é possível. Eu tô tomando um de dano. Como assim? Isso é simbólico, essa boss fight. A gente chegou na parte simbólica da parada. Que é só eu tomar dano e depois de um tempo isso acaba. O que que tá acontecendo? Por que que eu não consigo... Bits! Eu não consigo dar dano nela e ela me dá um de dano. Isso só pode significar uma coisa. Eu tenho que apanhar. Não vai acontecer nada. Será que uma hora eu tenho que mudar? Não é? Não é? Meu Deus. Eu posso estar tomando um de dano, mas eu tô ficando irritado com isso. Tô realmente ficando irritado. Quer dizer... Incomodado em tomar um de dano toda hora. Tá tremendo minha tela. Eu sinto que eu vou morrer a qualquer minuto, mas... Bits! Por favor, ataca ela! Ah, que é eu? Eu desisti de você, cara. Eu não tenho pin. A minha dupla não ataca ela. O que que eu tenho que fazer aqui? Meu Deus. Por favor, cara. Será que eu tenho que só ficar... Realmente apanhando? Pera, isso daqui dá dano. Pareta de dano. Não é pouca coisa. Pera, eu... Não. O que que tá acontecendo? Por que que eu não... Meu Deus! Eu só tenho que apanhar. Não, não é possível. Eu vou tentar derrotar esse troço aqui e... Assim que ele cair, o Bits tem que correr pra ela. Ela não toma dano. Meu Deus do céu. Será que isso tem alguma coisa a ver com... Pera. O mapa... O mapa inteiro tá em branco. A única coisa que dá pra ver são... Além de nossos corpos, são as sombras. Isso tem que ter a ver com aquele e-mail. Ok, calma lá. Dizer pra eu... Ficar atento às sombras. Que a... A mentira seria revelada a olhos nus. O que mais? Eu não lembro. Ah... Alguma coisa sobre sombra. Tem que ter alguma coisa a ver com a sombra dela. Eu não lembro do resto do e-mail. Será que... Ela tá... Calma. Deixa eu tentar ver uma coisa. É isso! É isso! Ela tá tentando fugir de mim quando eu me aproximo da sombra dela. Ela não deixa eu chegar próximo da sombra dela. Quer dizer que... Aham! Eu te descobri, Kanid. Ou Konid, sei lá seu nome. Você me aproxima da sombra dela. Você ficou debaixo da sombra dela. Ela não começa a tomar dano. Ok. Ainda... Meu Deus, que mecânica incrível. Ainda é um pouco ruim porque eu só tenho um bíceps pra bater, mas... Eu só tenho que ficar me preocupando em movimentar com o Nekyu e atacar com o Bits. Não vai ser difícil. Vamos lá. Você não pode escapar de mim, Konid. Antes você tava tentando vir pra cima de mim. Agora é minha vez de ir pra cima da sua sombra. Que ironia, cara. E que... Que incrível essa mecânica. Meu Deus. Ok. Eu realmente espero no fundo do coração que mais pessoas vejam. isso porque esse jogo não tá sendo muito bem vingado em termos de visualização no canal. Eu sei. Eu tô pensando nisso agora, mas... É sério. Esse final... Essa última semana tá fenomenal e... Ele não para de me surpreender a cada episódio. Ok. Vamos lá. Bits. Eu só preciso que você ataque enquanto eu cuido do posicionamento. Deixa que eu fique debaixo da sombra dela. Isso é muito irônico, cara. Ela vai tomar todo o dano que ela precisar. Eu só preciso ficar debaixo da sombra. Uma esponete. Acabou o seu joguinho. Pode invocar quantas outras sombras quiser. Você não vai conseguir escapar. Falta muito pouco. Menos da metade do seu HP. Menos 50%. Estamos quase chegando a um terço. Bits. Por favor. Ok. Volta aí, cara. E acaba com ela. Meu Deus do céu. Que incrível. Oi. Eu ganhei um pin? Eu recuperei mais... É o Rimm. Eu peguei o Rimm de volta. Ou melhor, a Rimm. Eu ainda tenho que... Ai, meu Deus do céu. É a Rimm. Meu Deus. Ok. Eu consigo atacar normalmente com ela. Calma lá. Rimm. Faça alguma coisa. Meu Deus. Ela aparece com um morceguinho. Nossa, que incrível, cara. Ok. Eu só preciso que ela... 10 caras. Konichi. Senhorita Game Master. Eu tenho que derrotar esses troços primeiro? Acho que não. O Kudu é muito... Quer dizer, as vezes que eu posso usar são muito poucos. Ok. Maravilha. Vamos lá. Você, Bits e Rimm. Nós três juntos. A gente consegue derrotar ela. Vamos lá. Só vocês dois. Só dois ordens. Vamos lá. Acabe com a Konichi. Eu não acredito que... Essa última parte foi incrível. Eu não sei se eu consegui traduzir em termos de... Emoção. O quão legal foi essa mecânica da sombra, mas... Meu Deus. Eu tive que me lembrar do e-mail pra começar a prestar atenção na sombra. Eu não sei se é porque eu sou muito burro e não comecei a prestar atenção na sombra. Porque era a única coisa no mapa, literalmente. Ou porque... Era, eu suponho, lembrar do e-mail mesmo. Mesmo assim, cara. Como? Como que eu errei as minhas análises? Isso é impossível. Ah, que pena pra você, hã? Como você conseguiu superar as minhas projeções? Você não é um Reaper. De novo, sinto muito por você, né? Que pena. Como você invocou aquele ruído? Até parece que eu sei. E ela... Ela não é um ruído. Ela é nossa amiga. Rima. Tudo isso... Tudo isso por causa daquele chimpanzé imbecil. Se eu tivesse destruído ele... Eu acho que você não conseguiria prever o que o Beats faria. Digo... Olha só pra ele. Rima. Rima. Sinto muito. Isso é tudo culpa minha. Eu jamais deixarei você ir de novo. Apenas espere. Vou te dar uma segunda chance. Eu juro. Mas que reunião tocante. Mas escute isso. Sua irmã se importa tanto com você também. Nós tiramos o amor que ela sente por você como seu passe de entrada. O que? Pera. Vocês o que? Hã? Não foram as memórias? As memórias da sua irmã... Foram... O seu passe de entrada. O passe dela... Foi outra coisa. Você não é tão querida assim por ela. O que? What the fuck? Olha só pra sua cara. É... Exatamente... Como eu previa. Ela se foi. Rima. As memórias dela... Foram o meu passe de entrada? Então quais foram o dela? What the fuck, cara? Que cedônia. Eu não tenho tempo pra pensar. É... Nós temos que seguir em frente. Falou e disse, Beats. Tá legal. Outro e-mail? Hã? É de quem dessa vez? Uh... Loading is lucky. Vejo você... Na câmera do Composer. Ei, você acha que... O senhor H? Ei! Neku! Vamos seguir. Legal. Vamos nessa, Beats. What the fuck? O que que tá acontecendo aqui, cara? Será que realmente é o Hanekyoma? O Composer? Digo, ele até agora não apareceu. E aquele e-mail também. Cara... Esse final tá fenomenal. Eu queria... Queria tomar um segundo da atenção de vocês pra falar que... Eu tô amando esse jogo. Do fundo do meu coração. E... Eu realmente espero que vocês também gostem. Eu... Eu acho que eu vou ter tempo pra falar isso nos créditos. Provavelmente esse vai ser o último episódio. Então... Vamos deixar isso pra mais tarde. Agora... Vamos enfrentar o Composer. O Composer já está bem ali na frente. Quando nós entrarmos... Eu acho que não vai ter volta. Bem? Eu não vou ficar aqui parado. Você tá pronto, cara? Eu tô, Beats. Pode apostar que eu estou. Ah, legal. Velocidade máxima, então. Tudo bem. É só uma repetição no mesmo lugar. Ó. Espera. Ó o problema. Atrás de nós. Alguma coisa está vindo. Uh-oh. Oh. Que lugar é esse? Tão escuro e... Assustador. E nojento. Hã? Chique? What? Ah. O que que você faz aqui? Neku? Ah, Beats? No way. O que que... O que que você faz aqui? Como assim? Eu... Acordei aqui sozinha. Então... Significa que nós vencemos o jogo. Tipo... A Dama de Ferro... Ela era o boss? Ou melhor, o chefão? Mas se vencemos o jogo... O que é que a Chique ainda... Ainda não voltou à vida? Digo... Os Reapers me enganaram de novo? Ou... Então... Onde estamos? Ai, meu Deus. Que saudade, Chique. Eu estava com toda a saudade sua. Eu não te odeio mais. Eu juro. Eu tenho muito pra falar, garota. Mas não. Ainda não estamos vivos. Esse é o rio de Shibuya. Dentro da Yuji. A Yuji? Mas... Por que? Era pra eu estar viva. Pode me culpar por isso. Eles fizeram de você o meu passe de entrada. Sinto muito. Ah... Eu fui o seu passe de entrada? Então... Ai, meu Deus. Nikkyu! Ah... Então eu sou... Eu sou... O quê? Ah, Nikkyu! Que vergonha! Digo... Isso não tem nada a ver com você. É... Porque você não me viu nas últimas duas semanas. Você perdeu muita coisa. Tipo... Muita coisa, Chique! Bem... Olha pro lado bom. Se nós estamos juntos de novo, então... Você deve ter vencido, não é? Agora nós todos podemos voltar à vida. Ainda não. Que parte disso você ainda não entendeu, Chique? Desculpa. Nós derrotamos o Game Master, mas... Ainda não fomos levados pra aquela sala branca. Provavelmente porque nós quebramos um montão de Havis. Eu tenho quase certeza que esse jogo vai ser anulado também. Anulado, mas... E quanto é de nossas vidas? Ainda deve ter um jeito. Não se preocupe. Se eu me tornar o próximo Composer... Como que isso vai funcionar? Eu só tenho que derrotar o cara que tá no comando agora. Ah... Entendo. Você não parece muito surpresa. Não muito. Você parece estar falando meio sério quanto a isso. Bom, Chique finalmente está... Criando maturidade. Então... Eu acho que é o único jeito, não é? Não se preocupe. Eu vou conseguir isso. Eu tenho certeza que vai, Beats. Agora não vamos mais perder tempo. Se o Composer estiver... Entre eu e a vida... Então ele vai ter que ir embora. Eu... Eu tenho que fazer isso. Nekil, vamos? Ainda. Agora, qual é o mistério? Quem disse Nekil, vamos? A Chique ou o Beats? Provavelmente a Chique, mas... Ah, não, cara. De novo, não. Eu tinha esquecido. Olha, tem uma coisa ali. É uma das... Artes do Cabeça de Pi. Ai, meu Deus. Tá bom. O que que tem aqui? Ai, caramba. Não quero. Soca pra ele. Ué? Hã? Ai, meu Deus. Isso é uma pessoa ali embaixo. Ei. Olha só quem é. É aquele Ripper imbecil. Ele foi... Crashed. Ah! Muito bom. Olha aqui o... Sem chances. Esse cara era durão. Quem poderia ter feito isso com ele? Você acha que foi o Chades? Será que ele fez isso? Eu não sei. Mas quem quer que tenha sido, era bem mais poderoso do que ele. Mas... Tipo... Isso é bom pra gente, não é? Hã? Eu não sei até que ponto. Mas nós não temos que derrotar ele agora. É. Só alguém que é bem mais forte do que ele. Isso são detalhes. Eu tô falando. Foi sorte a nossa. Agora vamos indo. É. Eu também não queria lutar contra ele, mas... O que aconteceu aqui? Diego. Eu peguei o boné dele? Cara, isso lembra muito a cena de Dengar Opa, não é? Eu sei que eu não quero me meter em... Uma série atrás da outra, mas... Uma série dentro da outra, mas... Esses itens aparecendo, eles lembram muito coisinha de Dengar Opa. Quando alguém morre e tudo mais. Eu vou colocar o boné dele. Por que não? Deixa eu ver. Acho que eu não tenho mais nenhum equipamento melhor pra colocar. Eu posso colocar comida, né? O que comida me dá? Acho que vem na porcentagem de 5. Acho que eu vou ter descrição. Eu vou colocar um ramen. Curiosidade, pra quem não sabe. Ramen e ramen são a mesma coisa. A diferença é porque ramen é de origem chinesa. E quando o Japão copiou os chineses pra trazer essa comida pro Japão, eles não conseguiam falar L. É, L. O japonês não fala L. Eles falam R no lugar do L. Então eles falam ramen. Olha só, tem uma porta assustadora, meu Deus. Essa porta... Grita pro fim de jogo. Estamos quase lá, Rem. Aguenta só mais um pouco. Nekyu, você tá legal? Você parece meio pálido. Eu vou ficar bem. Não se preocupa. Vamos. Legal, vamos lá. Meu Deus, é finalmente a hora. Uou! Quanto peixe. Uh, a gente tá no barzinho. Então aqui é onde o Composer está. Espera, eu conheço esse lugar. Conhece? Oh! Olá, Kitanid. Bem-vindo, players. Aí tá ele. Vai! Anda! Vai! Mostra a sua ca... Quer dizer... Ace Players. Seu jogo já chegou ao fim. Agora vocês só são mortos. É ele. O que você tá fazendo aqui, Shades? Onde está o Composer? Ah, é por isso que vocês estão aqui. E por que vocês crianças querem encontrar com o Composer? O que você tá pensando, cara? É porque eu quero acabar com ele! Sem chances disso acontecer... Você nem sequer vai conseguir olhar para ele. O que foi que você disse? A maior preocupação do Composer é a felicidade da humanidade. Ele existe para guiar os humanos para o destino certo. E, portanto, todas as suas ações são motivadas por um amor tremendo. Acha que egoístas como você tem direito de olhar nos olhos dele? Nem isso vocês podem. Vocês não são nada para ele. Ei! Eu não pedi para você falar nada, cara! Mas você não vai me parar! Eu vou chegar até ele! E eu vou trazer tudo de volta à vida! Veja bem... Todo esse egocentrismo é a raiz de toda a dor. Como é que é? Egoísmo. Diz respeito com os outros. Fez a Shibuya cair sob o caos. E agora o Composer está tentando reconstruí-la do zero. Ninguém pode entrar no seu caminho. O que? O que que... What? O que aconteceu? Shiki? Não! Não! Ela não está respondendo. Eu não acredito. Seu bastardo! O que você fez com a Shiki? Não é possível. Meu Deus! Ok! Eu vou ter que lutar contra ela. Não! Oh, pera! Contra ele! Oh, tudo bem! Bem melhor agora! Não liga de bater na sua cara! A Shiki é a sua parceira! É pior ainda! Ok! Tá legal! Vamos lá, Beats! Nós dois aqui! Contra ele e a Shiki! Eu jamais esperaria esse... Turn of events! Ou melhor, essa reviravolta! Faltou a palavra em português, mas... Caramba, cara! Eu não acredito que ele... Esse é o... Esse é o Conductor! Digo... Wait! Eu não consegui mexer! Ele tem o Zawardo! Eu não acredito! Então foi daí que veio! Shiki, por favor, não! Droga! Ok, calma lá! Eu acho que eu tô... Acho que não vai ser tão difícil assim! Quer dizer, ele tá dando bastante dano, mas... Não tem como ele dar muito mais combos, não é? Ele não pode ser tão diferente assim no padrão de combos dele! Ele vai usar isso daqui, só que tem que ficar longe! Eu não sei o que isso faz! É uma linha que dá dano quando ele carrega ela! Tudo bem! É fácil desviar disso! Isso daí ele manda pro outro lado! Ok! É muito fácil desviar dessa mão que ele taca! Cancelamos o A-Skill dele! Vamos lá, Beats! Continua assim! Droga! Ok, isso deu bastante dano! Deixa eu me curar um pouco! Eu quero guardar o 200% do Sink com o Beats pra poder dar mais dano nele! Só tem que desviar desses ataques da Shiki! Por favor, Shiki! Se liga, cara! Você usava esses ataques comigo, não contra mim! Tudo bem, ela provavelmente não tá ouvindo! Mas, nossa, eu acabei de encaixar um ótimo combo nele! Toma isso! Conductor ou... Kitanija ou Vampiro! Seja lá quem você for! Você mandou o ataque pro lado errado, cara! E não adianta você tentar usar esse ataque! Ele nunca vai me pegar! Esse daí talvez me pegue! Porque ele é meio forte, mas... Ah, não! Agora é impossível, praticamente! Caramba! The world ends with you! Então foi daí também que veio o... Tá ligado lá! Vamos nessa! Eu realmente não sei quem veio primeiro, pra falar a verdade! Esse jogo é bem velho! Eu sei como o Jojo, mas provavelmente o Jojo veio antes! Tudo bem! Beats! Vamos dar uma surra nesse cara! Por favor! Ele tá quase caindo! Tá muito fácil até! Eu vou ter que dizer! A não ser que ele mude seu padrão de combo! Tá certo! Foi só eu falar! Que skill é essa? Ah, não! Ah, caramba! Isso vai me pegar se eu não fugir daqui rápido! Uh! Aqui, eu consegui fugir! Mano! É muito fácil de desviar dos golpes dele! Eu posso continuar isso daqui até o fim sem me preocupar nenhuma vez, hein! Em tomar dano! É bem fácil desviar essas coisas! Eu acho que eu consigo derrotar ele de perfecto agora se eu tentar lutar de novo! Ai, droga! Eu e a minha boca! Tá, eu não tô tomando cuidado com isso! Eu não tô nem aí! Eu tô em vida! Eu tenho 6 de 10%! Eu tenho 2 spins ainda de cura! Eu não tô preocupado com isso! Então, eu posso tomar dano sem me preocupar com ganhar de perfecto! Tá legal? Vamos lá! Vamos usar esse pin aqui! Bem na hora que ele for nos atacar! Porque assim eu consigo prevenir o dano! E também dar dano nele! E me curar! E um monte de coisa também! Ah! Aqui! Eu quero pelo menos um 4, cara! Seria incrível se eu pudesse tirar um 4 disso daqui! 3.2! Ah! Eu tenho que ser rápido nisso! 3.9! Beleza! Eu consegui um 4.1! 4.3! Nada mal! Eu não vou ambitar pelo 5! Mas eu acho isso meio difícil! Eu sou ruim nesse troço! Eu fico ansioso muito fácil! E eu perco o raciocínio! Lógico! Eu perco onde cada carta tá! Meu Deus! Ele tá quase caindo! Eu nem vi o quanto dizendo que ele tinha dado naquele 4.9! Mas aliás, 4.3! Não sei quanto que eu dei! Que se dane! Vamos acabar com ele! De uma vez por todas! Falta muito pouco! E é isso! Adeus, Kitanid! Devolva, Shiki! Por favor! Tá? Por favor! É! Agora que eu percebi os peixes estavam me seguindo, né? 3 minutos, ponto zero zero, ponto zero, ponto zero, três! Equilíbrio perfeito! Uh! Tem um pin novo! Provavelmente eu não vou usar ele! Porque ele deve estar nível 1, então! Whatever! Acabamos com ele! É! Eu entendo! Então foi por isso que ele escolheu você! Uh! Ele sumiu! Ele morreu! Legal! Composer é o próximo! Mas é Shiki! O que? Ah! O que diabos? Shiki, não! Shiki! Droga! Ela não reconhece a gente! Por que ela não... Espera! Ela tem um daqueles também! Se eu quebrá-lo... Nada bom, cara! Essa garota tá tentando nos matar! Não temos opção! Shiki, me perdoe! O que? Não! Pare! Não toque nela! Seu idiota! Atrás de você! Que? Não! What? Ok! Deu tudo certo! Isso deve... ...ter impedido a Shiki! Eu estava certo! Era esse pin! O Composer! O Sr. H! É o pin dele! Ei! Bits! Acorda! Ah, droga! Ele não aguentou o ataque dos ursinhos de pelúcia! Os dois estão desacordados! Shiki! Os Reapers! E até mesmo Shibuya! Como que o Sr. H! Poderia usá-los? Por que? Isso não faz o menor sentido! Eu tenho que lutar desse jeito! Droga! Mas eu tenho que fazer isso! Sozinho! Agora! Onde é que tá o Composer? Eu vou lutar contra o Composer! Sozinho! Ai, meu Deus! Tá legal! Onde que ele tá? Pra onde que eu vou? Lá pra fora? Tudo bem! Ok! Talvez não lá pra fora! O que que eu faço aqui? Tem que tá em algum lugar que eu não chequei ainda? Talvez... Talvez... Meu Deus! Vê se vocês tão me seguindo até aqui, cara! Eu não sou o seu líder! Me deixem em paz! Tente você na câmera do Composer! Ah! O que que eu posso... Ah! Ah, pera! É claro! Não tem nada aqui, mas eu ouvi um barulho! Alguma coisa apareceu por aqui! Né? Aham! Ah, pera! Por que que eu saí? Droga, seu estupro! Aqui tá a porta! O... What? Eu tô indo da Gawa? E aquela parede? Esse grafite... Eu me lembro... Do Senhor Aguiar... Sua arte... Me fazia seguir em frente... Cada parte dela gritava... Aproveite a vida! E fora os meus fones... O resto do mundo também ouvia isso... Era divertido ficar aqui parado apenas olhando... Quando descobri que você era o Cat... Cara... Eu fiquei paralisado... Digo... Eu sabia que você era diferente no momento que eu te vi... As coisas que você dizia... Elas... Se conectavam, cara... Achava que eu finalmente tinha encontrado alguém que eu respeitasse... É agora, olha só... Mas eu não vou mais cair nessa... Você me ensinou melhor do que isso... Eu não consigo desconfiar do... Ah, cara... Ele é como um pai! Ele é incrível! Eu não quero acreditar que ele é do mal... Shake Beats... Joshua... Rim... Pessoal... Eles me... Trouxeram até aqui... Agora... Essa é a minha briga... Tá legal... Então... Uma última vez... Vamos nessa... Enfrentar o Composer... Sozinhos! Ai, meu Deus... Eu não queria estar fazendo isso sozinho... Tem alguém aí? Esse é o lugar... Aqui não parece um 104... Aqui é literalmente Shibuya, cara... No cruzamento... Vamos! Apareça, Composer! Brigue comigo! Você quer me derrotar, não quer? Não é isso que você quer? Então apareça! Anda... Anda... Vai! Apareça e... Brigue! Senhor H... Quem é, Senhor H? Mas... Você de novo? Mas... Eu acabei de te derrotar! Que... What the fu... Que impressionante... Aqui está você... De frente... Ao último estágio... E você ainda não sabe... Quem está jogando esse jogo... What? Como... Como assim? Não é o Hanekeoma? Legal... Você quer respostas? Primeiro... O Composer não é o homem que você está pensando... E segundo... O Composer não está aqui... Ele não está aqui desde que você veio para a Yuji... Então... Sinto muito que você não vai ver... What? Como assim? Eu estive no comando da Yuji desde que ele partiu... O seu Hanekeoma... Não é o Composer? Então... Você é o responsável... Por muitas coisas... Sim... O quê? Por que você... Faria isso com Shibuya? Ah... Você não gosta de música? Música requer muitas coisas... Melodia... Performance... Instrumentos... Mas a chave... O elemento mais importante de uma música divina é o condutor... Aquele que une tudo isso... É basicamente a mesma coisa com o mundo... Sob o meu controle... Apenas um ideal... O mundo marchará para a felicidade... Um ideal? Você não sentiu isso em Shibuya? Fúria... Ódio... Miséria... Inveja... Medo... Desgosto próprio... Uma junção de ruídos... Incontáveis... Sob o egoísmo... E esses ruídos... Fedem... Transformando tudo em crimes... Em guerra... Todas as doenças no mundo... Foram traçadas pelo individualismo... As doenças... Ao rasgar as diferenças entre nós... Eu pude transformar esse mundo em um paraíso... Fazer todos pensarem igual? Mas isso não é... Isso é possível... Com esses pens... Então era para isso que eles serviam... Os pens de caveira vermelha... Você está por trás deles também? Eu me baseei no... Player Pin do Composer... Sabe... Os olhos do mundo estão virados para Shibuya... Que começa que nessas ruas se espalha por todo o mundo... E eu posso salvar toda a humanidade bem aqui... Shibuya será o meu pódio! Tenho certeza que vai adorar o que eu vou fazer com isso... Agora... Se você me deixar remover esse Player Pin... O quê? Ele neutraliza o efeito do Pin de caveira vermelha... Então... Eu não consigo fazer você pensar igual a todos... Esse Pin... Me protege? Então o Composer... Pera... Esse tempo todo... Isso era... O que você conseguiu desde que começou a lidar com as pessoas? Apenas... Apenas dor... Junte-se a mim... Me ajude a construir uma nova Shibuya... Eu não preciso nem... Pensar duas vezes... Eu jamais vou fazer isso... Eu nunca vou te ajudar... Talvez viver nessa Shibuya seja fácil... Talvez seja... Exceto por um problema... Não seria Shibuya! Eu nunca fui bom com pessoas... Eu escondi minhas orelhas para bloqueá-las... Mas quer saber... Se eu não encará-las... Eu jamais vou mudar... O mundo termina nas barreiras que eu crio... E as melhores partes ficam de fora... A Shibuya é cheia de pessoas esperando por esses momentos... Quando elas se encontram... Descobrem algo novo... Aqui na Yuji... Eu as conheci... E eu mudei... E agora eu sei... Que Shibuya deve continuar exatamente do jeito que está! Então deixe de te perguntar isso... Você gosta de pessoas... Ah... Cara... A frase do Hanekoma nunca fez tanto sentido antes... Sim, eu gosto! Um pouco... Entendo... Eu não sei porque, mas tudo bem... Acho que você precisa de uma reforma... Guarde suas energias... Um player sem parceiro... Não tem muito o que fazer... Você não pode me parar... Ah... Droga... Eu não consigo me mover! Lembre-se... Eu estou salvando você... Esse pin é o que fica entre a liberdade... E a dor... Agora... Aceite o seu novo destino com essa luz de redenção! Não, não! What? Ele não... Bem-vindo à nova Shibuya! No way! Por favor, diz que não! O quê? Espera... Ainda não aconteceu! O quê? Como é que é? Mas... Eu destruí o seu player pin! Por que eu não consigo te manipular! O quê? Eu sou um tolo mesmo! É claro que ele não deixaria eu ferir a sua escolha! A escolha de quem? Eu não devo mais explicações alguma a você! Apenas a destruição! Ei, ei, ei! Eu acho que não! Ai, meu Deus! É ele! Você não está se esquecendo de alguém? Aí veio o Beat Wagon! Hã? Hã? Beat Stinky? Eu disse, cara... Eu não vou sair daqui sem ser o Composer! Como você pode seguir sem a gente, né, Kill? Nós somos os seus parceiros! Agora... O que o seu Hanakama disse sobre ser parceiros? Ah... Para confiar neles... Aí sim, bem melhor! Ei! Esqueça isso de parceiro! Eu não sou o Mario, seu parceiro, cara! Eu sou seu amigo! Então confie nisso! Beat! Vamos, Niku! Nós ainda temos o trabalho para fazer! É! Senhor Wrigley Deer... Aí vai! Vamos acabar com os Shades, não é? É! Nós três conseguiremos! Agora... Vamos pegar as nossas vidas de volta! Legal, vamos nessa! Tô tão perto! Quando eu apagar esses três... Shibuya será salva! Venham! Venham encarar o seu fim! cheio esse é! What the fuck? Esse é o Kitanichi Isso não vai ser difícil Pera, Shiki Eu tô com você aqui O que aconteceu com o Bits, cara? Você é fraca, não Sem ofensas, mas Você é fraca, Shiki Ai, caramba, ok Meu Deus, ele é forte Droga, por que que eu... Ai, meu Deus, não Eu não tenho nem o Siki de 200% com ela Eu não comprei na loja Eu já tava bem na minha frente, mas eu não comprei Porque eu achei que seria irrelevante Por que que eu compraria ela? Não é mais minha parceira Olha aí, eu devia ter comprado, não é? Ai, meu Deus, isso não vai dar dano nenhum nele, mas Que vale a intenção, né, não, Shiki? Ai, que vale a intenção Eu não vou conseguir nem um 3 Pontar alguma coisa nisso, eu sou muito ruim nesse jogo de cartas Caramba Ai, isso não vai dar dano nenhum Isso vai levar um bom tempo, não vai? Provavelmente Ok, só mais um hit Acabou Ué, o que? O que aconteceu? Eu... Beats Ele tá com o meu parceiro agora Eu vou ter que derrotar ele duas vezes E o pior, eu tinha usado a minha latinha ali de pino pra recuperar a vida Porque eu... Sem precisar Porque eu achei que eu não ia precisar mais lutar contra ele Mas... Nem isso, ela recarregou Caramba, cara Ainda bem que eu tenho uma extra Quer dizer, eu tenho uma ainda E eu posso usar o... Sim, com o bici pra me curar um pouco Eu só tenho que tomar um pouquinho mais de cuidado com esse... Essa investida que ele dá Agora! Não, ele não deu, ok Eu tenho que prestar atenção nisso É o que... É a única coisa que vai me dar dano aqui Porque aquelas bolas ele nunca vai me acertar A não ser que eu seja muito descuidado Provavelmente eu vou ser ainda mais Enfim Vocês entenderam É o melhor dos meus riscos aqui O problema é o ataque que ele dá Que é bem rápido Que ele tenta aceitar com a cabeça no chão Nisso que eu tenho que ficar atento Essas bolas é super fácil de desviar O ataque ele dá De vez em quando Não é tão fácil assim Eu tenho que ter... Vai ser de reação E não tá atacando no momento Pra eu poder desviar dele Mas vamos lá Ele conseguindo Qualquer hora ele pode usar esse ataque Eu tenho que ficar atento Isso vai tirar cerca de... Um 4 do meu HP Uh! Fuck, era esse Eu não consegui Tempo de reação Vamos lá, bis Falta um pouco pra 200% também Eu preciso logo desse 5 Pra poder me curar Eu não quero gastar Meu último pin de cura aqui nisso Pelo menos Não sei eu ter certeza Droga Não sei eu ter a certeza De que essa vai ser a última batalha Então Vamos lá Eu ainda posso aguentar mais um pouco Droga Agora eu não posso aguentar mais nem um pouco Eu vou usar o pin Que se dane Vamos lá Por favor Tenta desviar dessa bola Até agora é isso Foi o único ataque que não conseguiu me acertar Pelo menos É bem difícil de deixar isso daí me acertar Cara Me pergunto o dano que isso daria Mas Não é isso Cara Droga Tudo bem Olha Eu tenho o Sink Me guardando aqui pra mim Eu tô guardando ele na verdade Pra poder dar o dano final Porque é muito legal É muito legal poder finalizar os bosses com o Sink E todo RPG que eu jogo Eu sempre deixo um ataque especial pro final Porque animes Enfim Mas vamos lá Acabou o escudo dele Já estamos na barra verde Falta muito pouco Beats Vamos provar pra ele Que nós somos ótimos parceiros Porque você é o que dá mais dano até agora Eu acho que você superou o Josh Até nesse quesito E agora Sem mais delongas Vamos finalizar isso Cara Eu 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 sou melhor do que aquele moleque lá Eu não preciso me provar em nada Eu sei gente Se você é Não se preocupa Você dá muito dano Nem eu e o Josh conseguimos se derrotar aquela vez Vamos lá 4.3 4.6 4.8 Droga Se eu tivesse prestado um pouquinho mais atenção Eu conseguiria o 5 Seria o meu sonho se realizar Pera 1 de HP Não A gente derrotou ele Maravilha Caramba Cara Adeus Olha que eu amo Eu consegui um pin novo Mas eu provavelmente não vou usar ele Sem mais truques Não é? Não Preciso Continuar lutando Meu tempo Tá quase acabando Seu tempo? Eu voltei Megumi O que? Essa risada Não Não é ele Não pode ser ele Joshua O seu tempo está quase se acabando Como? Como? Como que? Não é possível Você está vivo Mas Por que você está aqui e? Não senhor Senhor Não Terminei ainda Eu irei proteger a Shibuya O que? O que que? Tá acontecendo O que que está acontecendo? O que que está acontecendo? O que que está acontecendo? Não Não é possível Ai meu Deus Ok Isso não é nada legal Por que que você fez isso com o Joshua? E por que que ele parece Por que que você chamou ele de senhor? Me diz que Não O Joshua não pode ser O Composer E por que que eu tenho que lutar contra uma Chimera de 5 cabeças? Aliás Uma Hydra de 5 cabeças Não Não é possível que ele seja o Composer Ele Ele estava atrás do Composer Ele mentiu para mim O que que ele queria fazer no Rio Então E por que que ele queria aquele Tracker? Cara Isso não faz sentido Tem alguma coisa Meu Deus do céu Essa bola Não O que que aconteceu? Eu não tomei dano para a bola O que que está acontecendo aqui? Wait What? Eu estou Eu não consigo me ouvir mais Eu estou imune Ah Eu estou imune Eu poderia ter feito Chique Meu Deus Ok Não vai doar Não vai doer muito Mas Eu aceito Eu nem tive que fazer o puzzle agora Finalmente Caramba Cara Eu estou devendo ter Pego aquela bola desde o início Não desviado dela Foi a única coisa que eu não deixei me acertar E aquilo me ajudaria provavelmente Contra o Ramekoma Não sei na real Mas Ok Eu tenho muitas perguntas aqui Eu realmente espero que o jogo me explique depois Mas Beats Sou eu e você agora Tá legal Por que que o Joshua Seria o composer O que? Ele foi curado Mas por que que ele seria o composer E Estar atrás dele O que que ele queria aqui no Rio Se não isso E foi ele que me escolheu Foi isso que ele quis dizer O Ramekoma Ok Eu tenho Muitas Mas muitas Muitas perguntas Mas eu acho que eu não vou ter tempo pra Pensar nisso agora Eu tenho que dar um jeito nesse cara Ele tá quase na metade Da barra de defesa dele Não é muito fácil desviar dessas cabeças Eu tenho que dizer Quando eu desvio de um ataque Já tá vindo outro lado em seguida Eu não consigo muito tempo pra poder atacar em si Mas Desde que eu consiga ser pego por essa bolha Consigo reagir a uns bons ataques Eu só espero que eu não cure ele de novo Não é? Beats Por favor Eu não quero de novo o meu circo Você Por que que você curou Eu não faço a menor ideia Mas Esse jogo é muito confuso Olha pra isso Pera Que que é isso aqui embaixo É uma coisa dele Meu Deus Era bem que eu não tava aqui Era bem que eu não tava perto Mas o que que tá acontecendo Cara Eu não entendo Por que que a bolha Sumiu bem mais rápido dessa vez Por que que com o Bits Ele foi curado Eu realmente tenho que Entender melhor Como que essa boss Fácil tá funcionando Ou sequer eu vou ter tempo pra isso A minha Mandíbula já tá doendo De tanto falar Aqui nesse episódio Mas Fazer o que? Eu tenho que comentar E Eu tô realmente impressionado Cara Com tudo que foi revelado agora Esse jogo Eu acho que eu nunca joguei nada Com tanto plot twist Assim antes Todo episódio agora Dessa última semana Foi cheio Cheio de plot twist E Eu não vou mentir Eu gosto disso Mas Joshua É isso Não é Meu Deus É um fucking meteoro No planeta terra Quanto de dano isso vai dar Minha nossa Não deu nada Mas eu agradeço A tentativa Joshua Muito obrigado Caramba Cara Vamos lá Eu Preciso Tirar logo essa barra de shield Dele Assim que eu conseguir Eu vou conseguir dar bastante dano Eu vou tentar focar em uma cabeça só Acho que faz mais sentido E é bem mais fácil Do que eu tentar focar em todas Se todas tomam o mesmo dano Eu posso focar nessa daqui Que é a mais fácil de eu usar Pra desviar das outras Porque ela não me acerta Se eu ficar aqui nessa posição E as outras também É fácil de eu prever De eu ver onde tá vindo o golpe Eu poderia ficar aqui no meio também Pra poder dar mais dano Eu acho que em todas de uma vez E eu acho que é exatamente isso Que eu vou fazer Toma isso Kitani Toma isso Joshua E toma isso Composer Desse Reaper's Game Acabou Não é? Eu só tenho que Um pin? Ok É isso Não é? Vamos lá Acaba com isso Nekio Meu Deus Nossa Cara Acabou Acabou É isso Uau Só 48 hits É sério Eu podia jurar Que eu tinha batido muito mais Mas tudo bem Parece que nós vencemos Não Sim Eu não posso Terminar desse jeito Quem irá proteger este boia? Pera Um timer? Ele realmente tem um timer? Como assim? O que que é ele? Ele tem um timer? Como assim, cara? Então Você vai fazer como planejava Cara, esse timer está demorando Para ser de 17 segundos, hein? O que? É o Joshua Acabar com o Shibuya? Mas Composer Senhor Por quê? Eu decidi Limpar as minhas mãos disso Não havia futuro Ou valor Para mim Que me importasse Esse lugar Então Eu estou encerrando As atividades Espera, senhor Shibuya Ainda tem muito A oferecer Sim As pessoas Aqui Estão se cegando Por isso Shibuya Influencia Demais Eu tenho que dar um fim nisso agora Antes que os outros Sejam envenenados Por tudo isso Então Então o problema São as pessoas Se nós mudarmos O jeito Como elas agem Você acha que Poderia dar uma outra chance? Sim Mas isso claramente Não vai acontecer Senhor Me dê uma chance De provar Que está errado Eu juro Que irei refazer Shibuya De um jeito Que agrade ao senhor Tudo bem Então Façamos isso Um jogo Um jogo? Exatamente As regras serão Bem simples Se você Conseguir Consertar Shibuya Você Vence E Shibuya Fica E se eu não Consertá-la E então Você perde Mikyumi Você e a Shibuya Serão apagados Tudo bem Tudo bem Então Eu posso arriscar Minha vida Para proteger Shibuya Mas Que chances Que chances eu tenho De derrotar o senhor Relaxe Mikyumi Eu me darei Uma desvantagem Eu irei voltar Para a RG E não o desafiarei Diretamente Mas Mas eu escolherei Um player Para me representar Já que você Conseguiu Meu interesse Em toda essa História De reconstrução Espere Que eu observe Todo o desenrolar Da história Tudo bem Senhor Então Eu entrarei Em seu jogo Então Primeiro Eu preciso Do seu passe De entrada Você tem Um mês Mikyumi Eu não espero Nada Além de sucesso Você vai Apagar Mesmo As ruas Que eu tanto Conheço E amo Você jogou Bem Mikyumi Esse foi Um dos jogos Que eu mais Gostei De participar E eu tenho Meu melhor Senhor Eu não tenho Arrependimentos Algum Sabe Eu gostei Da sua ideia É uma pena Que ela não funcionou Você me deu Uma bela Oportunidade Muito obrigado Senhor E quanto a você Bem jogado Eu ainda não acredito Que não consegui Manipulá-lo E nem eu Espera É verdade O outro player Pena O que? Por que você tem Dois Eu apenas dei um A você Isso é claro Isso é claro Mikyum Tudo depende De você Agora O que? O que? O que que tá Havendo aqui? Tudo isso Foi só um jogo Foi tudo Um jogo Feito por mim O que? Foi você Que organizou Então significa Que você Deixe-me tornar As coisas mais óbvias Hum Suponha que Isso vai funcionar O que? O que que tá acontecendo? Eu não consigo Me mover Ei Chique Bits Foi tudo eu Nikyum Eu sou o composer De Shibuya O que? Mas Pode ser Eu sei como Isso deve te Enfurecer Especialmente Já que Passamos tanto Tempo juntos Ainda assim Essa é a verdade E eu preciso Que você encare Meguomi E eu Decidimos jogar Esse jogo Para determinar Se Shibuya Deveria existir Ou não Então Tudo que eu fiz Foi tudo Você estava jogando Para o meu time Sério Você fez um ótimo trabalho Eu não poderia Vencer Sem você Então O que eu fiz? Eu só tinha Uma função Nesse jogo Escolher um player Para jogar Por mim Um garoto Da hard Eu Muito bem Nekyu Mas parabéns Por ter descoberto Eu sabia Que iria escolher Um campeão Mas Foi o Cabeça de Pi Que me matou Aquela bala Era para me acertar Mas já Há um tempo Que ele tem tentado Tomar o meu lugar Talvez ele achasse Que eu pudesse morrer Na LG Pena que foi um erro De cálculo O Composer Diferente dos Reapers Pode usar alguns De seus poderes No mundo dos vivos Então Pobre Minamoto Falhou E voltou Para a LG Mas eu gosto De mantê-lo Por perto Ele sabe Esquentar o jogo Infelizmente Dessa vez Ele esquentou demais Então Eu tive que dar Um jeito nele Mais cedo Não poderia Deixar ele Atrapalhar Para o Climax Então Quem Acabou com ele Lá atrás Sim Fui eu Você é mais esperta Do que parece No que eu Enfim Aquela peça Me seguia Para todo canto Mesmo na LG Quando eu estava Indo para você Na LG Espera Não Ora Por que eu não Devolvo logo Todas as suas memórias Que eu estou segurando O que Não Ele ainda Ele não tinha entregue Tudo O que é isso? Eu peguei. O que? Eu peguei. O que? WTF?! Então... Foi ele?! No fim das contas foi mesmo o Joshua?! Não! Eu achei... Eu achei que eu finalmente tinha encontrado um amigo que me entendesse! Mas foi você! Você foi quem me matou! Eu não acredito. Agora, Nekyo... Por que não jogamos o último jogo? O que? Não! Você me enganou! O vencedor se torna o Composer. E pode fazer o que bem entender com Shibuya. Se você vencer... Você decide! Se eu vencer... Eu decido! É claro! Eu já tomei a minha decisão! Você é um monstro! E aqui... É melhor pegar logo a sua arma! Digo! Isso vai ser um duelo! Eu deixei... Eu deixei as regras extremamente básicas! Eu vou contar até zero... E nós atiramos! Viu só? É fácil! Não brinca comigo, Joshua! Eu não estou brincando, eu juro! A vida é tão simples quanto puxar um gatilho! Nekyo... A sua cara é impagável! Você não se lembra do que o Hanekyoma te disse? Eu só... Ah! Esqueça isso! Eu coletei o seu passe de entrada! Agora... Vamos começar o jogo! Dez... Nove... Não trece mesmo! 好的! Háá! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL foi muito difícil para mim. A aprender a confiar as pessoas. A ter essa confiança rompida. A descobrir que a cidade que eu peguei é pequena e estifelada e vazia... não foi nenhuma dessas coisas. Me deixe! Me diga o que você acha! Apenas por permitir os estrangeiros podemos encontrar formas de ser nós mesmos. Estou medo! Estou medo de ter uma segunda chance! Escute, thrones. Porque eu não me pedi duas vezes. Por favor, me ajuda. Você tem que me ajudar a salvar você. Neku, foi a primeira vez que você usou meu nome. Mas, Neku, eu pensava que você não conseguia perder. Você não perdeu em você. Você não perdeu em você. Você não é meu parceiro, cara. Você é meu amigo. Quando você vê o real eu, será que nós ainda somos amigos? Eu estou feliz que eu conheci vocês. Você fez eu pegar coisas. Eu provavelmente teria que ir embora. Eu provavelmente teria que ir embora. Eu acho que eu não sei se sabe. Você não teria que ir embora. Eu não só não. Eu falo, né? Eu não quero dizer que eu tenho amigos agora. Nós estamos se juntar em uma semana pela primeira vez. Você vê lá? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu vou sair daqui. Eu sei. E é isso Acho que nós Chegamos no fim Eu não sei como Reagir Os jogos do Nomura sempre Conseguem fazer isso comigo no final Eu não entendo, eu só Eu só quero chorar Uma coisa que foi maravilhosa É só isso Eu fico sem palavras Em todos os finais do Nomura Com isso pessoal Eu tô que nem o Beats Não chora, não chora, não chora Tem muita gente te olhando Com isso nós Chegamos ao fim De The World Ends With You Uma história Que eu não poderia ter ficado mais feliz de ter contado pra vocês Ela é complicada Mas eu deixei isso bem claro no início da série É do Nomura Então é complicada Muita coisa É estranha E no final a gente A gente ainda nem sabe Do Hanekoma, não é? Cara Deve ter um pós-game Com certeza tem Eu admito que eu já tinha jogado Mas eu não joguei pós-game De jeito nenhum Eu já tinha jogado esse jogo no DS Há muito tempo atrás Muitos anos mesmo Então Ainda foi uma experiência legítima aqui pra mim Porque eu já Tinha esquecido de absolutamente tudo E eu não lembrava Eu não tinha maturidade sequer naquela época Pra entender Quão boa é essa história Se quer entender a história Eu provavelmente Só joguei Ah, legal, legal Maneiro Jogo Pessoal Espera Ah Ah Ball Ah 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 Meu Deus, eu tô muito emocionada Tantos detalhes Que esse jogo coloca É incrível, é simplesmente incrível Eu tinha já esquecido Da Shiki E o quão complexo ela era E agora essa cena Meu Deus do céu Ok Eu acho que eu não preciso dar considerações finais De um jeito formal Eu já deixei bem claro como eu tô me sentindo Aqui, eu tô despertando De tanto chorar Então Pessoal, muito obrigado do fundo do meu coração Pra quem assistiu The Ordnance With You no meu canal Uma experiência única Um jogo diferente De vários outros que eu já tinha jogado antes E Eu não tenho palavras pra colocar Pelo quão bom ele é Não tem seus problemas Mas ainda assim, é uma experiência que Vale total a pena Ser experimentado Pelo menos uma vez na sua vida Então Senhoras e senhores É pro meu muito obrigado Que eu deixo vocês Essa incrível trilha sonora Eu não sou de Deixar a trilha sonora rolando nos créditos Eu sempre falo até o final deles Mas The Ordnance With You Tem uma trilha sonora Que é um show à parte Então Fiquem com ela, pessoal Mais uma vez Muito obrigado por assistirem A The Ordnance With You Final Remix A The Ordnance With You A The Ordnance With You Run, run, far away Run, run to a better place Somewhere we can love Choose my name Run, run, far away They're not gonna find us today Maybe they can try another day Give yourself a heart No one's gonna take it away Nothing wrong with making your way Run, 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 far away Run, run, far away Run, run to a better place Somewhere we can love Choose my name Run, run, far away They're not gonna find us today Maybe they can try another day Maybe they can try another day Dear friends, come with me This time we can make it right Let's be young tonight Start over again To a better place Say楽 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto